Pra você que tá ligando a TV agora, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, oportunidade. Eu já quero que você me conte um pouco aí sobre a sua experiência, onde você trabalha com a sua vida, tá? Manda mensagem pra mim lá no Instagram, arroba PGM, bom demais. E também pelo nosso telefone 3217-2900 e também pelo meu Instagram, arroba Estefania.fernandes. Tá certo? Porque hoje a gente tá aqui com a psicóloga pra gente tratar sobre esse assunto, trazendo dicas pra vocês e de como melhorar realmente a sua vida e também junto à empresa que você trabalha. Pra você se colocar no mercado de trabalho, gente, hoje em dia é sempre um grande desafio, né? A gente sempre fica pensando, começo agora, começo depois, nossa, não tô gostando. Bom, mas tem todo um contexto, tem toda uma perspectiva e o engraçado, que hoje em dia tá mais digital, né? Gente, tá mais tecnológico, é mais complicado ainda. E os brasileiros precisam sempre ficar ainda mais alerta sobre as mudanças no formato do trabalho atual. Tem que estar se atualizando sempre, né, Tônia? Tem que estar se atualizando. E hoje a gente vai falar sobre isso, como funciona também o mercado de trabalho na atualidade, se preparar pros desafios que vêm por aí, estar capacitado, como a gente tava falando, né, Tônia? Deixa eu ligar aqui o coiso aqui pra... Ahn? Tá bom. É, posso chamar, né? Se profissionalizar dentro da empresa, porque a empresa também vive em constante mudanças, né, Tônia? É muita coisa, né? É muito demais. São muitas informações, são muitas mudanças, né? E de uma forma bem rápida. E aí, pras pessoas poderem acompanhar, primeiro de tudo, pra você entrar no mercado de trabalho, você precisa saber, se autoconhecer. Ah, é? Começa daí, né? Se autoconhecer. Por que se autoconhecer? Pra você saber em que área você vai investir, em que área você vai buscar, pra você poder se preparar. Começa daí. Muitas pessoas perguntavam pra mim, você falou, como foi que você chegou na TV? Aí, eu nem sabia direito, mas, gente, vai levando, né? Sim. A gente tem que entender nossas habilidades, quais são as nossas competências. Se você tem dificuldade de saber, tem cursos que te preparam pra isso. Ah, é? Exatamente. E aí, é onde você vai buscar, através das suas habilidades, quais são as áreas, né, que você mais se identifica, pra daí você tá se capacitando, se qualificando, e buscando a sua oportunidade de emprego no mercado de trabalho. Amei, gente. Olha, e eu sei que, assim como eu, muitas pessoas lá no comecinho da vida adulta, que é a fase dessa transição, quero que a Duane fale daqui a pouquinho, teve essa grande dificuldade de escolher, ou ainda, como não conseguiram escolher, vivem infelizes no trabalho, né, Duane? Exatamente. Mas, ó, antes da gente continuar a nossa conversa, a gente preparou uma matéria, a Adelane Letícia preparou uma matéria pra gente, completinha, falando um pouco sobre o mercado de trabalho, escolhas, conversou com algumas pessoas também na rua, pra compartilhar com você aí de casa, que me acompanha, em todos os cantos aí do nosso estado, do norte a sul do leste a oeste, dentro dos 224 municípios. Vamos ver? Saltem. No último semestre, o Brasil registrou um crescimento significativo no número de vagas de emprego. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, houve um aumento de 5% nas ofertas de trabalho em comparação ao mesmo período do ano anterior, totalizando mais de um milhão de novas oportunidades. A gente tem aumentado aí, visto e percebido, o número de vagas em crescente ascensão, né? A gente tem tido uma quantidade maior de vagas, principalmente relacionadas a áreas de tecnologia, gestão de pessoas, com o aumento do uso de dados também nas empresas, a busca por profissionais que trabalhem com análise de dados, Então, são áreas que, por muitas vezes, a gente tem buscado e tem tido, em alguns momentos, uma escassez de profissionais. Além do aumento nas vagas de empregos, diversas empresas estão ampliando seus quadros de funcionários para atender a demanda crescente. Setores como tecnologia, serviços e comércio têm liderado essa expansão, gerando oportunidades para jovens profissionais e recém-formados. Com a abertura de novas vagas, muitos estão se preparando para aproveitar essas oportunidades. Mas será que eles se sentem prontos para os desafios do mercado de trabalho? Acho que sim. Eu tenho alguns cursos. Eu fiz curso de informática, informática básica, informática técnica. Pensei em fazer futuramente curso de educação física para ser professor em educação física. Acho que não, porque ainda não tem meus estudos e estou focado ainda muito na escola. Mas só depois que eu me formar, fiz na faculdade, vou até preparar para isso. Você trabalha com o quê? É, consertando relógio, vendendo, fazendo entrega também de relógio. Trabalho com isso. Ah, então, estudando e trabalhando até conseguir as oportunidades que você tanto almeja. Exatamente. E você está feliz no seu emprego atual? Sim. Podia ter um salário melhor, mas estou satisfeito. Sim, me sinto. Mas atualmente estou estudando mesmo. Atualmente você está estudando? Estudando o quê? Conta para a gente. Cursino para vestibular, para medicina. Você espera por grandes oportunidades dentro do mercado de trabalho, né? Sim, eu acredito na revolução da medicina, né? Junto com a questão da internet, né? De forma virtual, da inteligência artificial, por aí vai. Não, não. Porque eu já me acostumei, né? Trabalhar nesse ramo, né? Que nem eu estou. Você trabalha com o quê? Com os tapetes, vendendo. Vendendo tapetes aqui pelo centro da cidade, da capital? Aham. Você está feliz com o seu trabalho atual? Graças a Deus estou, viu? A gente não é daqui, né? Para falar a verdade. Somos da Paraíba. Aí nós passamos um mês, aí depois voltamos. Todo mês nós viajamos para uma região diferente. Eu me sinto pronta, né? Eu acho que o Brasil, com esse aumento, vai ajudar mais ainda os jovens, né? Porque eu hoje eu tenho 29 anos, mas quando eu era mais jovem a gente não tinha tanta oportunidade assim, né? E com certeza vai tirar mais jovens da rua, vai tirar mais jovens de coisas ilícitas, né? Como tem muito. E aí é só progredir. Hoje você trabalha com o quê? Hoje atualmente eu trabalho com locoção em porta de loja, animação em porta de loja, divulgação. Você está feliz com o seu trabalho atualmente? Eu estou, sim. As respostas variam, mas é evidente que a preparação é fundamental. Para entender melhor o cenário atual e as competências mais valorizadas pelas empresas, conversamos com a Ludmara Miranda, analista do SEBRAE, que nos trouxe uma visão geral sobre o mercado de trabalho. A primeira coisa é o profissional ter clareza do que ele busca, né? Para a sua carreira, que carreira ele quer construir, que habilidades, que conhecimentos ele já tem, quais são os talentos que ele tem, né? E que ele pode desenvolver para que ele possa se aperfeiçoar naquilo que ele já tem de potencial, né? Seja com cursos formais, mas também expandindo a sua rede de relacionamento, buscando pessoas que já trabalham em áreas que ele gostaria ou em empresas que eles gostariam. E uma outra coisa muito importante é eles perceberem quais são os valores pessoais e profissionais que fazem mais sentido para eles, para que eles busquem empresas que tenham valores aliados. Porque de nada adianta você se colocar no mercado de trabalho, você iniciar o trabalho e ficar infeliz porque os valores não estão compatíveis com os seus, né? Então, são vários aspectos que precisam ser analisados. Mas se a gente for pensar de forma geral no que é necessário para um bom profissional em qualquer área, eu diria que considerando a velocidade que o mundo muda, a velocidade que a gente tem de novas informações, novos aprendizados, a abertura para o aprendizado, essa curiosidade intelectual é uma competência importante porque ela é exigida em qualquer área que você esteja. Não tem nenhuma área que não esteja sofrendo constante modificação, né? Então, essa capacidade de aprender com o novo e de construir relações para que isso favoreça também esse trabalho, seja mais produtivo, acho que são competências importantes. Gente, olha o que a gente estava falando assim, eu estava falando para ela que construir relações é assim de grande valia em qualquer área que a gente esteja. Já já a gente conversa com a Duane, ela vai esclarecer muito dessa nossa matéria. Lembrando que essa matéria vai estar disponível tanto no nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, como também no nosso canal do YouTube. Tá bom, gente? Para você acompanhar e se identificar aí. A gente vai para o intervalo, Duane, Duane, guarda aí todas as informações para a gente voltar e ajudar nossos telespectadores, viu? Mas antes, é claro que eu quero dar bom dia aqui, agradecendo as nossas parceiraças da nossa mesa de café. Minha querida, não é? Ela está doida e estava falando isso, eu pensei que o buleiro era de mentira, não é de jeito nenhum. Eu pensei que era fake. Eu disse, Duane, vou até já comer um pedaço aqui, porque não tomei café direito em casa. Ó, gente, as frutas, vocês sabem que são da minha maravilhosa Cláudio Hortifruti, lá na Nova Ceasa, no Galpão Morangos. Vocês podem pedir todas as frutas que vocês imaginarem, a Cláudia vai levar para você. E ela não cobra para entrega, tá? Cláudia, um beijo para você, tá? Fica ali na Nova Ceasa, tá? Mas fala com a gente no telefone que ela deixa aí onde você estiver. Nosso bolo que a Duane achou que ela é fake, não é fake não, a gente come. Estão lindos. É lá da Bolaria da Marques, viu? Olha aqui, Bolaria da Marques. Andresa, beijo maravilhosa. Andresa, uma nova empreendedora, está começando agora, visionária. E ela pegou e disse, Stefânia, posso mandar um bolo para você colocar na mesa do café da manhã? Eu disse, claro, eu até comentei com a Dani. Dali, Dani, que visionária. Exatamente. E assim, né, Dani? Então, Andresa, um beijo para você. Gente, quero convidar você para conhecer a Bolaria da Marques, tá? Ó, ela tem bolos doces e salgados. Esse salgado aqui eu ainda não tinha provado, ela só tinha mandado doce. O salgado é uma delícia, já provei, já está aprovado. E assim, adoro empreender junto com vocês, tá? E a nossa mais aposta, que é a minha querida Marli. Marli, um beijo para você. A Marli também é uma grande empreendedora. Olha a novidade que ela trouxe, não, Ania? Como a gente estava falando, Stefânia, é sempre importante a gente estar inovando e renovando. Ela, ela leva para a sua casa, para a sua festa, todas as peças que você quiser. Tipo, Stefânia, eu te vou fazer um café da tarde, eu não tenho umas peças aqui. Sim. Ela vai, aluga, coloca tudo bonitinho na sua casa, depois terminou, você liga, terminei, ela vai e pega. Já? Pensar fora da caixa, né? Pensando fora da caixa. Fazendo coisas inovadoras aí, para poder demonstrar o trabalho dela, mostrar o que ela faz. É muito importante fazer algo diferente. Achei sensacional. É criatividade. Criatividade, né? Exatamente. Então é isso, é a Marli Pérez, home, segue no Instagram também, que você vai ver lá inúmeras novidades para você deixar aí, sua festa, um chazinho com os amigos, um churrasco, muito mais aconchegante, né? Exatamente. Então, dica boa, dica que a gente compartilha, principalmente de empreendedorismo para vocês também, tá? Bom, gente, ó, Duane Leal, psicóloga, né? Já trabalha com o mercado de trabalho ou já tem tempo, né? Já, já tem uns oito anos que eu trabalho nessa área organizacional. E já pegou de tudo, Duane. Já, muitas coisas diferentes no recrutamento e seleção, sobre emprego, algumas mudanças também, essa mudança tecnológica, né, das entrevistas hoje em serem mais online, então muita coisa mesmo. Ó, hoje a gente tá falando sobre o mercado de trabalho, você que tá ligando a TV agora, sobre primeiro emprego, oportunidade, aperfeiçoamento, né, gente? Exatamente. E pra conseguir o primeiro emprego, Duane, a gente sempre tem aquela dúvida, que foi o que a gente viu na reportagem, que a gente compartilhou ainda há pouco, gente, de muitos jovens ainda começando no mercado de trabalho, com aquela dúvida, será que é isso que eu quero? Eu vou continuar no que eu tô fazendo? Ou eu tô fazendo isso aqui temporariamente, futuramente eu vou mudar? Ah, pronto. Estefânia, pra o primeiro emprego, você primeiro precisa entender o que você gostaria de fazer. É interessante fazer uma pesquisa sobre as vagas que estão disponíveis, sobre as vagas no qual você se encaixa, né, ali os seus primeiros requisitos pra aquele primeiro emprego. Como a gente tava conversando, né, você trouxe que você sempre começou a trabalhar com comunicação, desde novinha. Então, pra buscar algo voltado ali pro CLT, de fato, você olhou pra essa habilidade, você sempre entrou em áreas que te proporcionasse a comunicação. E com a comunicação, essa habilidade, você vai olhar pras áreas, pras oportunidades, e daí você vai se lançar no mercado pra essas oportunidades, de fato. Então, o que a gente precisa saber pra iniciar no mercado de trabalho? O que eu quero fazer? Como a Ludmara falou na entrevista, quais são os meus valores e quais são as minhas principais habilidades que eu posso contribuir com o mercado? Pra daí eu buscar as vagas que eu mais me interesso e poder, de fato, né, ali participar e iniciar no mercado de trabalho. Tá vendo aí, né, gente? A gente sempre tem, a gente tem aquela identificação, às vezes a gente tenta fugir, né, por isso que acaba sendo... Acaba você não tendo um propósito, você ficando infeliz e você saindo do trabalho, né, de uma forma mais rápida, porque você não se encontra naquele local, no que você faz, no ambiente que você faz mesmo. Então, assim, quando você não se conhece, porque o primeiro passo é esse, você pode ir pra um local, se você não for uma pessoa que não é comunicativa, e você vai trabalhar com vendas, você vai se sentir mal, você não vai gostar de trabalhar naquilo que você faz, você vai achar que é o emprego, você não vai conseguir se relacionar com as pessoas, e aí você acaba frustrado e saindo do mercado, né, e ficando meio que perdido. Então, é interessante saber o que você gosta de fazer, o que você pode contribuir, pra daí você buscar quais são as vagas que você vai se candidatar. Tá vendo, viu, gente, como é importante a gente ter um estudo, até no início mesmo, da nossa vida profissional, né, Zulani? Entender quais são as vagas. Não é só os mais velhos, né? Não, começa dos mais novos, começa no início mesmo, né, e isso perdura por toda a sua carreira, porque às vezes a gente pode ter ali uma troca de carreira, a gente passou um bom tempo fazendo determinada função, e a gente, dentro dessas funções, a gente percebeu que não se identificava mais, e teve uma mudança, mas inicia lá no comecinho mesmo, no primeiro emprego. O que eu quero fazer, né, termino ali o ensino médio, ou os jovens aprendiz, que hoje em dia, iniciar a carreira antes mesmo de terminar o ensino médio. Exato, de terminar o estudo. Entendi. Então, você vai buscar, né, oportunidades que estão ali alinhadas às suas habilidades, aos seus valores, que você pode contribuir, que você se sinta bem fazendo aquilo. Aí você vai ter sucesso, viu gente? Não tem uma regra, assim, muito certa. Ó, tem pergunta de telespectador, que eu achei uma pergunta super bacana. Ela disse que mudou de área recentemente, disse que não tem experiência, mas aceitou o emprego. Tá perguntando o que fazer agora. Ela vai investir em capacitação. Ela vai buscar cursos onde ela pode se capacitar, né, pra ela desenvolver as habilidades que é essa nova vaga, essa nova oportunidade, né, que ela tá aí desenvolvendo, e aí ela vai poder fazer com mais maestria. Gente, é muito comum isso acontecer, as pessoas pegarem vagas de emprego pelo salário, óbvio. Tem que trabalhar, né, Duane? Tem que trabalhar. O financeiro é bem atrativo, mas isso não sustenta uma pessoa no trabalho. Não sustenta. Eita, por que, Duane? Porque o trabalho, hoje em dia, as gerações mais novas, elas não estão buscando só o salário. Inicialmente é atrativo, brilha os olhos, mas precisa de um bom ambiente de trabalho, precisa de propósito, precisa os valores estarem alinhados, você precisa ter competências tanto comportamentais quanto técnicas pra poder você desenvolver e você se sentir bem no que você faz. Gente, que importante isso. Vocês estão vendo como faz diferença. Eu já recebi várias pessoas aqui no meu programa, principalmente aqui as minhas chefes que eu falo, que trabalhavam em áreas, advogadas eu já recebi, esteticistas eu já recebi, fisioterapeutas eu já recebi, que estavam nesse mercado, mas sempre com essa outra função paralelamente, né, que era confeitaria, chefes de cozinha, enfim. E em determinado momento, não é isso que eu quero, eu quero realmente ser chefe, quero me aperfeiçoar aqui nos doces e nos bolos. Como fazer essa transição? Se capacitando. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, né? Não tem, você precisa se capacitar. Você vai ficar no seu primeiro emprego, onde você tá ali, né, pra poder você fazer a transição pra área que você realmente se identificou, você descobriu assim, ah, eu quero realmente fazer, está na estética. Porém, antes da estética, ela trabalhava no comércio, como vendedora. Estando no comércio, ela vai buscar cursos, ela vai se capacitar, ela vai buscar estágios, vai buscar capacitação em trainee, pra poder daí ela fazer a transição, quando ela já tiver ali as competências técnicas mais alinhadas e se sentindo realmente capacitada pra poder fazer a transição total de carreira, né, diária. Gente, eu acho maravilhoso. Laís, com... você fazia o que antes? Na verdade, eu sou formada em letras portuguesas. Olha só, olha aí. Não atuei muito na área, porque realmente não é uma coisa que eu gostava, né? Mas você fez, né? Mas eu fiz o meu curso, porque na verdade eu fiz teatro durante 10 anos em Teresina. Então eu queria algo que ligasse ao teatro. Então eu fiz letras por conta da literatura, que foi algo... E aí não deu certo, né? Porque realmente o mercado de trabalho pra teatro aqui em Teresina é muito escasso, é muito difícil, você não consegue sustentar com ele. Você ia ter que ir embora. Isso. E aí eu terminei indo pra outro lado, entendeu? Mas realmente era essa... eu não tava realmente só aqui. Tá vendo aí? E é assim que realmente funciona, né? Meninas, já preparem aí cartela de perguntas, mas antes a gente tem outra pergunta aqui dos telespectadores. Ela tá dizendo que já tem mais de 40 e tá dizendo que tá super difícil encontrar um emprego. Realmente é mais difícil, Duane, 40 a mais, arrumar uma nova vaga de emprego? É a falta de capacitação, né? Assim, tem diversos fatores, né? Não só a falta de capacitação, porque provavelmente ela pode ter. Ela pode ter a capacitação, ela pode ter todas as competências, competências, tanto comportamentais, mas hoje em dia tá tendo mais aderência. Não é... como que eu posso dizer? Não é tão difícil por conta da idade. Muitas pessoas procuram a gente no recrutamento e seleção, que tem uma idade mais 40 anos, e aí trazem sempre esse problema de que, assim, Duane, eu tô encontrando muita dificuldade, eu não tô conseguindo uma oportunidade. Às vezes é só a gente ajustar, né? A gente alinhar pra poder a pessoa conseguir, de fato, ajustar o quê? Né? Eu não falei. Mas ajustar, de fato, qual local você quer trabalhar, o que você quer fazer, né? E, assim, você buscar se portar, direcionar o que você faz pra vaga no qual você tá concorrendo. É mais posicionamento mesmo. Não é, tipo, ir pra vários lugares, né? Não, não é pra ir pra vários lugares. Você tem 40 anos, ela tem 40 anos, vou pegar o exemplo dela. Então, ela já tem aí uma carreira profissional, ela tem habilidades que ela desenvolveu. O que que ela vai fazer? Ela vai pegar essas habilidades, ela vai torná-las mais visíveis, né? Pra que ela consiga encontrar uma vaga onde aquelas habilidades, elas sejam essenciais, e aí, de fato, ela retornar pro mercado de trabalho. Tá vendo aí, né, gente? Ó, muito importante. Tô adorando a interação de vocês. Continuem mandando mensagem pra gente, tá? Nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, e também o meu Instagram, stefania.fernandes. Mas, e lá, vamos pra primeira cartelinha de perguntas. Que perguntas que já estavam aí pré-agendadas pra gente? Qual o papel das certificações e cursos de especialização no processo de seleção de candidatos? Nivela, né? Dá um nível. Aumenta. Por quê? Porque traz aí competências técnicas, né, pros candidatos. Então, quanto mais cursos você tem voltado pra aquela área específica no qual você tá buscando, mais chances você tem de conseguir o trabalho, de ser contratado. Tá vendo aí, né, gente? Ó, é como a gente, é como você falou lá no início da nossa conversa. Não muda a questão da, é... profissionalismo, profissionalização, capacitação, né? Do investimento na educação. E não só na capacitação técnica. Hoje a gente também tem cursos pra capacitação comportamental, pra você desenvolver ainda mais suas habilidades, pra você conhecer ainda mais suas habilidades. Porque tem muita gente que não se conhece. E é um fator determinante hoje, na maioria das contratações, não só as competências técnicas, que são os cursos, as certificações, mas também a comportamental. Eu preciso saber quais são minhas habilidades comportamentais pra que elas façam diferença ali no processo de recrutamento, na seleção, nas entrevistas, pra que de fato eu seja contratado. Gente, e sabe uma das coisas assim que te boicota muito? É você mesmo. Viu? A preguiça, a procrastinação, às vezes faz com que a gente... Eu falo isso por mim também, né? Às vezes a gente adia ou deixa pra depois coisas super importantes que vão modificar muito no nosso futuro. Sabe? Deixei passar algumas coisas pela procrastinação, pela preguiça. Digo com o que... E o que é, Stefânia? Meu inglês. Sim. Né? Já fiz curso de inglês fora. Era pra continuar aqui. Continuei? Não continuei. O que eu aprendi? Desaprendi. E agora tem que começar do zero de novo. Né? Então é algo que eu mesma poderia ter me esforçado um pouco mais pra... O comprometimento. Comprometimento, né? Exatamente. Essa é a palavra. Tá faltando o comprometimento das pessoas com elas mesmas. Né? Não só porque tem uma reclamação de ambos os lados. Tanto do empreendedor quanto do... Do candidato. Né? Mas falta um comprometimento ali voltado a parte do... Da capacitação profissional, do mercado de trabalho, de você para com você mesmo. Porque quem está buscando a vaga, né? Ela precisa se comprometer com ela pra que ela consiga, de fato, adentrar no mercado de trabalho. Gente, que importante isso, tá? Eu acho isso sensacional. Eu espero de verdade que a gente possa mudar aí alguma coisa na sua cabecinha. E, claro, dar aquela virada de chave importante pra você começar no mercado de trabalho. Ou você já pensar em fazer aquela mudança que você tanto precisa e deseja, né? Outra coisa que a gente viu aí na reportagem, se você não conseguiu ver, depois você dá uma assistida aí junto com o nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, é que muitas pessoas... Um rapaz falou assim, assim, não, eu tô aqui vendendo, vou ficar por aqui mesmo. Comodismo. Comodismo. Comodismo, falta de investimento nele mesmo. Ele tava vendendo... A gente tava até conversando, né? Ele disse que tava satisfeito com o que ele tava fazendo, vendendo tapetes. Porém, esse trabalho dele, hoje, que ele faz, ele pode investir e crescer. Ele pode investir num curso de vendas pra poder aprimorar as vendas dele, vender mais tapetes. Ele pode investir num mundo digital, que hoje é uma capacitação, você saber utilizar ferramentas de comunicação. Então, ele levando pro mundo digital, ele consegue alcançar mais pessoas e vender mais o produto dele. Mas ele tava satisfeito vendendo o tapete dele na rua, parando uma ou outra pessoa. Então, falta comprometimento consigo mesmo, muitas vezes. É a procrastinação, é você se contentar com aquilo. Contentar, é. É, se contentar. Que você tá naquele momento. E você não pode se contentar, por quê? Porque o mundo tá mudando, é tudo muito rápido. As coisas mudam muito rápido. E a gente tem que tá sempre se aperfeiçoando. Importantíssimo. Próxima pergunta, rapidão pra gente compartilhar também. Você acha que os processos seletivos estão mudando? Se sim, de que forma? Eles estão mudando, estão mais exigentes. Estão mais exigentes, mais exigentes voltados às competências comportamentais, de como você se posta no processo seletivo, né? Se você sabe vender você mesmo no processo seletivo, se você sabe falar sobre você, se você sabe se comunicar. Muitos candidatos vão pro processo seletivo sem nem conhecer a vaga no qual eles se candidataram. Muitos estão muito perdidos. Se candidato em várias vagas, não tem o controle sobre isso, quando entram em contato. Eles não sabem qual a vaga tá entrando em contato com eles. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, tá mudando porque tá mais exigente. A partir do primeiro contato que a gente tem com o candidato, a gente já tá avaliando o candidato, de como ele se porta, de como ele se comunica. Então, tudo isso é importante. É recente pesquisa que a gente, eu vi ali aí na internet, que está aumentando o número de vagas e diminuindo a capacitação das pessoas, né? Exatamente. Tipo, tem vagas de emprego, mas não tem pessoas... Capacitadas. Capacitadas. Exatamente, pra poder exercer a função que a gente tá solicitando. Por isso. Que o mercado tá solicitando. Olha só, gente, parece brincadeira, mas é verdade, né? Exatamente, em contrapartida, tem muito desemprego, porém, tem muitas vagas disponíveis. O que que tá faltando? Capacitação. As pessoas se capacitarem. Se capacitarem, não é você investir. Ai, mas eu não tenho condição financeira de fazer cursos. Gente, a internet tá aí pra isso. Tem muitas informações gratuitas. Tem muitas pessoas que ensinam sobre vendas, que você pode estar lá se informando, você pode estar aprendendo, justamente pra poder você se aperfeiçoar e você chegar numa seleção sabendo de fato falar, né? Sobre aquilo que a vaga tá exigindo. Então, tem como você utilizar, mesmo que você não tenha condições financeiras naquele momento de investir num curso, mas utilize hoje as redes sociais, a internet, de forma favorável pra você. Porque tem muita coisa, tem muitas informações que são muito importantes pra qualquer área de trabalho que você vai exercer, que precisa ali de um aperfeiçoamento um pouco melhor, que vai fazer toda a diferença no processo seletivo e na conquista aí dessa vaga. Tá vendo aí, né, gente? Olha só que incrível poder compartilhar isso com você. Aí tem pergunta aqui, nossos telespectadores, sobre como fazer currículo. Pronto, isso é muito importante. É, eu quero saber também, hoje como fazer currículo? O currículo é algo que ele tem que ser objetivo, né? Tem muitas pessoas que fazem um currículo, colocam duas, três páginas, discorrem muitas informações que não são essenciais. Hoje, a gente começa pelos dados pessoais. Então, você vai colocar data de nascimento, você vai colocar o bairro, não coloque rua, não coloque o seu endereço, porque você, de fato, não sabe aonde o seu currículo vai parar, mas você vai colocar o bairro e a zona que você mora, você coloca os seus contatos de telefone, isso é muito importante. Por que que é importante o contato de telefone? Tem que estar atualizado, coloque mais de um contato telefônico, coloque o e-mail. Se você coloca o e-mail, e tem muitas vagas que utilizam o e-mail para poder informar, você tem que estar atento ao e-mail também. Após os dados pessoais, você vai colocar quais são os seus objetivos, se é a área, qual o ramo que você quer, área de vendas, recepção, administrativo. Após isso, você vai colocar quais foram as suas formações, os cursos que você fez voltados para aquela área, porque o currículo tem que ser específico para a área que você está buscando emprego. Você não precisa colocar todos os cursos que você fez, exemplo, você está buscando uma vaga de vendas e você vai colocar que fez um curso de design de sobrancelha. Não, você vai colocar um curso de atendimento, cursos que são voltados para a área que você está buscando. E a sua formação, se é ensino médio, técnico, graduação, e abaixo disso as suas experiências. Nas experiências, é importante colocar a empresa que você trabalhou, a função que você fazia. Todas não, mas só as que são referentes à vaga que você está buscando. É como você pontuou anteriormente, que vai atrás de várias vagas, várias coisas e você enche o currículo de coisas. Exatamente, não. Cada vaga que você concorre, você vai fazer um currículo específico para aquela vaga, pontuando as informações que vão ser mais atrativas e chamar mais atenção. Então, muitas pessoas já passaram por diversos mercados, por diversos ramos. Ela vai colocar no currículo para a vaga específica no qual ela está se candidatando, as vagas que são mais atrativas para aquela vaga que ela está concorrendo, onde vão demonstrar que naquelas experiências ela tem habilidades que vão casar naquela vaga que ela está se concorrendo. Gente, e é importante frisar aqui que nunca é tarde para você se aperfeiçoar, para você entrar no mercado de trabalho e começar uma nova função, né, Duane? Não, nunca é tarde. Tem aí muitas pessoas que podem ajudar, né, você não precisa, muita gente às vezes fica perdido e é normal estar perdido no início, porque você não tem experiência, às vezes você não tem alguém para conversar, para poder te explicar como que funciona e tem profissionais que ajudam muito hoje em dia nessa recolocação no mercado, o início da carreira, né, que são consultores de carreira, mentores de carreira, que te ajudam a iniciar no mercado de trabalho, fazer uma transição ou se achar quando você está perdido, né? Olha só. Ai, eu tomando isso realmente e às vezes as pessoas tipo assim, não, já estou fazendo isso daqui, já está bom, não vou mudar não, mesmo tendo aquele sonho antigo no coração. Sempre dá tempo? Sempre dá tempo. Ela pode, como eu disse, né, como a gente vinha falando, mesmo ela estando num emprego, num ramo, que ela não se identifique tanto, mas ela tem algo ali no coração dela que ela quer muito fazer, enquanto ela está nesse, né, que não é a paixão dela, mas naquele momento está suprindo as necessidades dela, ela pode se aperfeiçoar para realizar esse sonho, né, buscar aí um aperfeiçoamento, buscar conhecer um pouco o mercado no qual ela tem esse sonho de desenvolver, esse sonho de adentrar, então nunca é tarde. Tem pessoas, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ele trabalhava com vendas no comércio e formou todos os filhos. Quando ele formou todos os filhos, ele foi fazer o ensino superior. Caralho! Ele se formou junto comigo, é o seu Elias, ele na época tinha 60 e poucos anos. Ai, arrepiei, que legal! Exatamente, e aí ele se formou e hoje ele trabalha, né, ele tem um consultório de psicologia, trabalha nesse ramo, então nunca é tarde, não tem idade. Gente, que bacana! Nossa! Depois que ele, tipo, fiz aqui as minhas obrigações junto com a minha família, agora eu vou realizar meu sonho. Exatamente, porque o ramo que ele desenvolvia, que supria as necessidades financeiras dele, de sustento da família, era que naquele momento estava suprindo tudo aquilo. Ele formou os filhos, ele fez o objetivo dele de formar os filhos, e ele disse assim, não, agora eu vou investir no meu sonho. E aí ele foi se capacitar, ele fez o vestibular, passou, ele fez o curso de psicologia, passou, e hoje ele trabalha nessa área, ele aloca salas, ele tem salas de atendimento. Que legal, já quero conhecer o seu Elias! Achei tudo! Seu Elias, precisamos de um depoimento seu aí, pra gente incentivar mais ainda essa galera jovem, e essa, não só os jovens, mas todo mundo que acham que não tem mais tempo, que não podem fazer diferença. Como a questão do etarismo. Exatamente, que não pode fazer diferente. Ó, tem mais perguntas, meninos? Aí tem, olha, o que os candidatos podem fazer pra mostrar alinhamento com os valores e a cultura da empresa? Primeiro, eles precisam saber quais são os valores deles. Muitos candidatos não sabem quais são os seus valores. Às vezes a gente, na seleção mesmo, a gente tem que explicar o que é valor, de fato. E a partir do momento que eu sei os meus valores, eu vou buscar empresas que têm os mesmos valores que os meus. Hoje, as empresas, elas estão ali divulgando quais são os meus valores, elas falam muito sobre isso, então não adianta. Eu saber os meus valores, ir pra uma empresa que é de contrapartida o que eu acredito. Eu preciso que seja uma empresa que, de fato, é alinhada com os meus valores. Então, é pesquisar. Primeiro entender os meus valores, e depois buscar quais empresas casam com os valores que eu tenho pra daí eu buscar, né, ir pro mercado de trabalho pra essas empresas. Viu aí, né, gente? Vocês acham, ah, você falou, mas é muito difícil. Não é, não. Não, não é. Os valores, é... Tudo que a gente é em relação ao nosso moral, ao nosso caráter, nosso senso de justiça, Fé é um valor, compreensão, empatia. Então, eu posso muito bem fazer exercícios de autoconhecimento pra entender o que é negociável, o que é inegociável. O que foi inegociável, quais são os valores que eu sigo ali no dia a dia da minha família, né, o que é que eu prezo, o que é que eu acredito, o que eu defendo, é o que vai casar com o que aquela empresa preza, acredita e defende. Então, você ir pra um local que não tem os mesmos valores que o seu, não funciona, é do mesmo jeito das relações. Se você se relaciona com pessoas que não têm os seus valores, não dá certo, você não consegue seguir com o relacionamento. Tá vendo aí, né, gente? Doni, é um aqui, um bate-papo pra 300 programas, né? Tem muitas coisas, muitas ações. Então, você vai ter que voltar de novo pra gente mais uma vez trazer pra vocês aí de casa essa questão de oportunidade, sabe? Eu sou feliz com o que eu faço e gosto de ver as pessoas felizes também fazendo o que faz. Às vezes, a gente acarreta muita coisa e acaba se sobrecarregando, né? Mas eu tô tentando alinhar isso também, que é importante, né? Tem a qualidade de vida pessoal com a profissional, precisa estar em equilíbrio. A minha tá totalmente desequilibrada, minha gente. Totalmente de cabeça pra baixo. Pois vamos conversar, vamos conversar sobre isso. Tá totalmente de cabeça pra baixo, entendeu? De cabeça pra baixo e nem sei como é que, pronto, tem que passar com a Duane, né? E assim como eu sei que várias pessoas também estão com essa mesma sensação, esse mesmo sentimento. Exatamente. Tem muitas pessoas que estão assim, meio perdidas e isso abala muito a confiança, abala às vezes também a questão de você se aperfeiçoar, do seu autoconhecimento. Porque você vai ali naquela rotina acelerada, acelerada, chega ao ponto que às vezes você olha assim, mas o que eu tô fazendo? Porque mistura vida pessoal com profissional e você de fato acaba centralizando, tendo muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo, mas sem buscar um descanso, sem buscar compreender de fato o que você tá fazendo, tanto no pessoal quanto no profissional. Precisa estar alinhado. Aff, precisava tanto assim. Precisava fazer isso comigo tanto assim, mas ó, gente, que sirva pra mim, que sirva pra você que está me acompanhando, que está nos acompanhando aqui hoje, tá bom? E que sirva também pra você compartilhar com outras pessoas, tá? Duane, muito obrigada por você estar aqui hoje. Foi meu prazer, foi meu. Você vai voltar mais pra gente ajudar. Com certeza.